Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapas e acelere sua sorte. Na manhã dessa segunda-feira, primeiro dia útil do ano de 2016, os eleitores de Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul, mais uma vez formaram uma grande fila em frente ao cartório eleitoral de tapas para fazer o recadastramento biométrico, obrigatório para esses municípios. Apesar de o cartório eleitoral ter o horário de atendimento das 10 da manhã até as 17 horas, a maioria dos eleitores chega por volta das 8 e meia da manhã, em virtude do horário de ônibus dos municípios para tapas. Grande parte dos eleitores reclamam do horário do atendimento e da espera na fila na beira da calçada. O recadastramento biométrico se encerra no dia 10 de fevereiro para o município de Serro Grande do Sul e 17 de fevereiro para o município de Sentinela do Sul. O recadastramento biométrico é obrigatório apenas para os eleitores desses municípios. Para os eleitores de tapas, o recadastramento não é obrigatório. Legenda Adriana Zanotto